Olá meus amigos, não, não, calma, esse não sou eu. Olá pessoal, voltei, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Bom, voltei porque o meu estimado amigo Marcos Ebelin soltou uma pérola, quer dizer, quase uma ostra num podcast. E como sempre, como eu falei aqui, eu ia responder ao Marcos Ebelin, somente ele e os outros, dane-se. E vou falar aqui sobre justamente o que ele fala de Deus parou o sol. Deus parou o sol. Só que na verdade ele vai muito além disso daí. Ele vai muito além disso daí. Então esse pessoal do DI, né, ele realmente, eles são muito criativos, tá, eles são muito criativos. Realmente eu tenho que tirar o chapéu para a criatividade deles. Então, fiquem comigo que eu vou explicar para vocês e vamos fazer esse react aqui. Primeiro vamos ouvir o que ele tem para falar. Eu sei, calma, é uma tortura. Mas eu adiantei o vídeo, né, botei o vídeo um pouco corrido para a gente poder, né, não perder muito tempo. Então, vamos lá. Então vamos lá, vamos escutar o que nosso amigo falou. De acordo com a Bíblia, nós vemos em Josué, em Ezequias, o sol sendo parado duas vezes. A gente comprova isso cientificamente, é possível, faz a ciência. É, cientificamente é impossível. Porque se você para o sol, para a lua, e só o sol e a lua, toda a estabilidade do universo se desfaz. Então tem muito crente que não crê nisso porque fala, nossa, veja bem, se Deus tivesse parado o sol, tivesse parado a lua, todo o universo se desfaria. E Deus não pode mexer nas forças naturais. Tem uma teoria que diz isso, né? Depois que ele acabou a sobra, ele não mexe mais. Não mexe mais? É o dono de tudo. Não mexe mais? Como? Jesus chega para Lázaro, Lázaro está apodrecido, cheira mal, putrecina e cadaverina. E Jesus fala, Lázaro sai para fora. Libera as suas virtudes. A Bíblia fala sobre as virtudes de Deus. Virtudes são forças que são além das forças naturais. Jesus não era mágico, não tinha o pó do pirim-prim-prim, né? O Papa falou sobre isso, mais ou menos. Depois ele fala do Big Bang, né? Concede o benefício do Big Bang. Mas Jesus não era mágico. Ele tinha acesso a forças que só Deus tem. As virtudes que a Bíblia diz. E quando ele libera essas forças para agirem pelo poder da sua palavra, ela age imediatamente. E ela se contrapõe às forças naturais. Caramba. Caramba. Estava apodrecido, já cheirava mal. Ele falou e imediatamente Lázaro foi restaurado. Como que você explica isso à luz da ciência? Não tem como explicar. Ele andou sobre as águas. Como que você explica isso à luz da ciência? A gente sabe da ciência que tem uma gravidade que deveria ter puxado para baixo. Como é que ele transforma a água em vinho? Então há eventos que a gente percebe na Bíblia que ele usou do seu poder, das suas virtudes. Então tem crente que fala, pô, não pode parar o sol e a lua, senão vai desestabilizar todo o universo. Então eu não vou crer. Isso aí foi uma alegoria. Isso aí foi uma figura de linguagem, como falam para Gênesis. Absolutamente não. Então, o exibido exagerado, eu digo que Deus é exibido exagerado e muito bem humorado. Bem parecidinho comigo, sabe? Na minha humildade, né? Eu sou humildade plena. Eu sou imagem semelhança desse grande Deus. Deus é... Eu sou pó, né? Mas é brincadeira, gente. Então olha, o exibido exagerado, o que ele faz no texto? Lá em... Quando ele para para Josué, né? Ele fala assim, ó. Escreve aí. Parei o sol naquela posição dos céus. Escreve aí. Parei a lua naquela posição dos céus. Você vê que o texto faz questão de localizar o sol e a lua? Geograficamente no céu? Assim, fisicamente? Com as coordenadas? Por que Deus fez isso? Por que ele mandou localizar? Porque ele sabia que nós duvidaríamos. Ele fala, coloca aí porque eu quero demonstrar para que eles façam as contas o que eu fiz, para que eles descubram o que eu fiz. Hoje a gente sabe que é o movimento de translação e rotação do sol e da lua e tudo mais, a gente conhece muito bem. E quando a gente percebe exatamente as posições no céu que a Bíblia descreve, a gente fala, cara, ele parou todos os movimentos. Ele parou o movimento de translação do sol, parou o movimento de translação da lua, parou o movimento de translação da terra, porque o sol também se movimenta no espaço e tudo mais. A única forma dele ter parado o sol e a lua naquela posição específica que ele disse que ele parou foi parando o universo. Uau, deu um pausa geral. Ah, parou o universo. Não mete essa, Evelyn. Puta que pariu, não mete essa, cara. Porra. Ai, caceta. Deus parou. Sabe como que Deus fez? Um servo dele, pedindo um pouco mais tempo para ganhar a sua batalha, ele fala, universo, pare. E o universo, parou. Ai, ele falou, universo, continue, o universo, continuou. Esse é o Deus que você crê, Diogo? Esse é o Deus que você crê. Isso dá um sermão maravilhoso. O meu Deus que eu creio é assim, ele fala, ele para o universo. Pra quê? Se você pedir pra ele. Se ele perceber que a sua súplica vale a pena, ele para o universo pra você, pra ganhar uma batalha. Olha só. Então, às vezes a gente ora pra Deus e fala assim, puxa vida, isso é muito difícil, Deus nunca vai me atender, ele vai parar o universo se precisar, pra que a sua petição seja atendida. Se você tocar o coração de Deus. Pensando... Puta que pariu. Puta que pariu. Parou o universo. Parou o universo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção do que é isso? Cara, eu escuto esses negócios, eu fico doido, cara. Parar o universo, que mané parar o universo, cara. Bom, agora vamos explicar passo a passo dessa monstruosidade que ele falou e mostrar pra você que essa metralhadora de falar bobagem, que ele falou pra falar a pior bobagem de todas, que é parar o universo, não faz o menor sentido. Então, vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar a destrinchar essa pataquada, essa coisa que falou aí de Deus parou o universo. e, como sempre, eu vou pegar ponto a ponto. Vamos pegar ponto a ponto e refutar ponto a ponto. E vocês vão ver quanto tempo vai dar na hora de vídeo aí, um vídeo que demorou três a quatro minutos pra passar. É isso aí. Haja paciência, né? Então, vamos lá. De acordo com a Bíblia, nós vemos em Josué e Ezequias o Sol sendo parado há duas vezes. Sim. Como a gente comprova isso cientificamente é possível? É, cientificamente é impossível. Porque se você para o Sol, para a Lua, e só o Sol e a Lua, toda a estabilidade do universo se desfaz. Bom, começou bem, né? Porque, realmente, cientificamente é impossível parar o Sol e a Lua. Puta que parado. É impossível. Não tem como fazer isso. Aí, depois, ele fala. Não, mas aí, todo o universo iria entrar em colapso. Aqui, ó. Vamos rever aqui. Impossível. Porque se você para o Sol, para a Lua, e só o Sol e a Lua, toda a estabilidade do universo se desfaz. Quem disse que o universo é estável? Quem disse que a porra do universo que uma galáxia lá na casa do cacete vai se interferir parando a porcaria do Sol? Me diz. E que um buraco negro supermassivo lá no centro de uma galáxia lá na casa do cacete vai interferir parando o Sol? Uma estrelazinha de bosta. Ah, meu amigo, não ferra, né, cara? O que é isso, cara? Porra. Ai. Vamos lá. E pior que tem coisa pior, tá? De acordo com a Bíblia? Hum. Nossa. É, isso aí eu vi. Vamos embora. Então tem muito crente que não crê nisso porque fala, nossa, veja bem, se Deus tivesse parado o Sol, tivesse parado a Lua, todo o universo se desfaria. E Deus não pode mexer nas forças naturais. Tem uma teoria que diz isso, né? Que depois que ele acabou a sobra, ele não mexe mais. É? Não mexe mais? É o dom de tudo. Não mexe mais? Como? Jesus chega para Lázaro, Lázaro está apodrecido, cheira mal, putrecina e caraverina. E Jesus fala, Lázaro sai para fora. O universo astronômico, outra vez? Bom, pois é, né? Putrecina e caraverina de Lázaro. Bom, pelo menos agora, né? Se está morto lá, dois, três dias lá, não me lembro quanto foi o tempo que o tal do Lázaro ficou morto. Pelo menos aí sim, tem putrecina e caraverina, né? Mas não em dinossauro, né? Não em tecido mole de dinossauro, né? E não ir no osso de T-Rex, né, meu amigo? Bom, agora eu vou usar a fala dele. Porque, cara, é impossível. Eu vou usar a fala dele. Alguém viu, alguém vivo viu, Lázaro sair da tumba? Alguém viu, alguém tirou foto, não tem foto de Lázaro saindo da tumba. Não tem selfie de Lázaro saindo da tumba. Então não tem. Então ninguém vivo viu. Se ninguém vivo viu, como é que eu posso saber se esse cara aí está falando é verdade, se isso tudo é verdade? Não é assim que você fala? Não é o seu argumento? Então, meu amigo, é o seu argumento contra você, tá? Nessa falácia absurda aí de Lázaro sai pra fora, né? Uma baita tautologia, né, meu camarada? Sair pra fora, né? Ok. Mas vamos lá. E depois fala que Jesus não seria mágico, né? Pim, Pim, Salabim e Lázaro voltou. Então tem muito crente que não crê nisso porque fala, nossa, veja bem, se Deus tivesse parado o sol, eu tivesse... Eu já vi. Libera as suas virtudes. A Bíblia fala sobre as virtudes de Deus. Virtudes são forças que são além das forças naturais. Jesus não era mágico, não tinha um pó do pirim-pirim, né? O Papa falou sobre isso, mais ou menos. Depois ele fala do Big Bang, né? Concede o benefício do Big Bang. Mas Jesus não era mágico. Ele tinha acesso a forças que só Deus tem. As virtudes que a Bíblia diz. E quando ele libera essas forças para agirem pelo poder da sua palavra, ela age imediatamente. E ela se contrapõe às forças naturais. O Lázaro estava apodrecido, ele já cheirava mal. Ele falou e imediatamente Lázaro foi restaurado. Como que se explica isso à luz da ciência? Ah, meu amigo, que beleza você falar isso. Essas forças que você fala, né? Ou seja, primeiro, qual é a definição de força? Qual é a definição dessa interação que você em nenhum momento diz? E aí o que acontece? Se você não pode medir, se você não pode quantificar essa força, se você não pode replicar, você não pode fazer nada com relação ao método científico, à luz da ciência, isso não tem como ver. E isso que você está pregando é pseudociência. Sim. Então, se você está baseando todo o seu design demente, quer dizer, todo o seu design inteligente, nessa baboseira aí bíblica, nessas coisas, isso daí nada mais é do que uma pseudociência. Você acabou de falar. Aqui, ó. Ó, você acabou de falar. O Lázaro estava apodrecido, ele já cheirava mal. Ele falou e imediatamente Lázaro foi restaurado. Como que você explica isso, à luz da ciência? Pois é. Pois é. Então, se você quer usar a ciência para explicar as virtudes de Deus, eu me lembro muito bem, vou deixar esse corte aí lá para o universo astronômico, eu me lembro muito bem, lá no debate, você falando o seguinte, ah, é impossível modelar as virtudes de Deus. Então, é impossível modelar as virtudes de Deus. Mas calma aí. Se você quer modelar, fala que é impossível modelar as virtudes de Deus. Deus criou o universo, Deus fez tudo, Deus fez as forças, Deus fez tudo isso. Então, quer dizer que a termodinâmica que você cita tanto, a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, a primeira lei, ou seja, todas essas leis físicas e químicas, todas as equações químicas que você, como químico, conhece muito melhor do que eu, tudo isso são modelos. Se você não pode modelar as virtudes de Deus, como é que você diz que pode acontecer uma reação química? Que nada mais é do que um modelo, onde que, naquela condição, aquela reação, ela tem a maior probabilidade de acontecer. mas nem sempre ela acontece e nem sempre só acontece aquilo. Vamos poder ver o seguinte, que no mundo perfeito, uma reação de combustão de um hidrocarboneto sem nenhuma interferência, ou seja, sem nenhum contaminante, gera CO2 mais água. Isso é o quê? No incrível mundo de Bob, lá no mundo rosa, naquele mundo fantástico, ou seja, no mundo do DI. Agora, no mundo real, você tem a liberação de CO2 mais água, você tem a liberação de monóxido de carbono, você tem a liberação de particulados, você tem os contaminantes que geram compostos sulforados. Pois é. Então, olha que legal, você diz que não pode modelar as virtudes de Deus e usa químicas e equações químicas que são modelos. Olha só que interessante, e o modelo tenta traduzir a aproximação da realidade. Olha só que interessante, então quer dizer que toda a química é errada, porque você não pode modelar as virtudes de Deus, já que Deus fez tudo isso, a termodinâmica está errada, a termodinâmica tem restrições. A termodinâmica tem restrições, a segunda lei tem restrição. E você deveria saber, porque você fala também coisas erradas sobre isso. Então, vamos continuar. Libera as suas virtudes. Não tem como explicar. Ele andou sobre as águas. Como é que se explica isso à luz da ciência? A gente sabe da ciência que tem uma gravidade que deveria ter puxado para baixo. Como é que ele transforma água em vinho? Andou sobre as águas. De novo. Não tem como explicar. Ele andou sobre as águas. Como é que se explica isso à luz da ciência? A gente sabe da ciência que tem uma gravidade que deveria ter puxado para baixo. Como é que ele transforma água em vinho? Pois é, então isso daí também é outra coisa impossível As duas coisas, tanto de andar sobre a água Quanto de transformar a água em vinho Eu quero ver se ele diz que Tudo isso aí, que a Bíblia é o livro que mais corrobora a ciência Então como é que ele não explica a luz da ciência dele Como que Jesus andou sobre a água e como que Jesus transformou a água em vinho Pois é, mas eu vou explicar aqui que não pode Justamente a luz da ciência Então está aqui, seria mais ou menos andar sobre a água Você teria que ter algo que força a superfície Então quando a gente anda, você tem que ter um apoio E você força a superfície para trás Como está mostrando aqui nessa imagem criada por inteligência artificial A água indo para trás Por quê? Porque você está pisando e forçando para andar Certo? E isso daí tem uma resposta que nós vamos ver agora Um negócio que você aprendeu, ou pelo menos deveria ter aprendido No ensino médico, na nossa querida física Um diagrama de forças Então está aqui o nosso pezinho, um big foot Acontece que você, para andar, você tem o seu peso que tem que estar apoiado sobre uma superfície E a superfície, ela reage com uma força normal à superfície Ou seja, essa força de reação da superfície Que é de origem eletromagnética Sim, ela é de origem eletromagnética A força peso é de origem gravitacional Mas a que eu só ponho a ela é de origem eletromagnética Olha só que interessante Toda a força de contato é de origem eletromagnética E aí o que acontece? Olha só que legal Essa força normal, ou seja, perpendicular à força peso Perpendicular à superfície, no caso aí Ela está atuando sobre você agora nesse exato momento Se você estiver me assistindo sentado Você está sentado na cadeira e tem uma normal entrando sobre você Pensa nisso Agora, só que só isso não basta Você ficar somente em pé paradinho Você precisa interagir com a superfície Da que forma? Você aplica uma força na superfície para trás Só que É só que você só consegue andar para frente Porque a superfície responde para o outro lado Com uma força de atrito Se não tiver atrito com a superfície Você não anda Basta ver Quando, vamos dizer assim Imagina um carro Quando sofre aquaplanagem Vamos fazer aquelas analogias de Adalto Quando sofre uma aquaplanagem Você tem uma diminuição muito grande no coeficiente de atrito Que a roda para de girar Então, você simplesmente começa a deslizar E perde o controle Exatamente o que acontece Para você andar Para você andar Você tem que ter um atrito com a superfície Você faz a força para a superfície E a superfície responde com isso E meu caro amigo Existe um grande problema nisso aí Com relação a esse andar sobre as águas de Jesus Por quê? Vamos entender quais seriam essas forças Primeira coisa O que seria a força normal da água? Normal da água A água Nós cansamos de ver animais Como por exemplo insetos Que conseguem ficar em pé sobre as águas Nós conseguimos ver algumas iguanas Que correm muito rápido E conseguem também andar Vamos dizer assim Andar sobre as águas Primeiro o peso delas é muito menor Ela consegue fazer uma distribuição Que essa força normal Que é a tensão superficial da água Conseguisse segurar as pontas Ou seja A água não romperia Esse peso que eles suportam ali Ele não Simplesmente não Faria com que Rompesse a tensão superficial Da ligação das moléculas da água Agora Então há eventos Só que tem um problema nisso daqui Tem um problema muito grave nisso daqui Essa tensão superficial Para que isso fosse Necessariamente Acontecer Ela teria que ser Mais de 13 vezes Repetindo Mais de 13 vezes A tensão superficial da água E não tem nenhum líquido No planeta terra Que possa fazer isso Então Isso daí é outra Rouagem Impossível Impossível Então se você Quiser falar Que isso é milagre Que isso é Fique dentro da tua igreja Não vem falar Que esta porcaria é ciência E está errado Agora Aqui Transformou água em vinho Então se nós pegarmos Simplesmente Vamos pegar a base Da base Da base Da base Mais base ainda do vinho Mais base ainda do vinho Ou seja O que O vinho é praticamente Isso aqui Tirando Claro Outros componentes Da uva Aquilo eu vou falar mais tarde Então Acontece que A produção de vinho De todas essas bebidas Alcoóis Se baseia na mesma Reação química De fermentação alcoólica E essa reação Ela acontece Que a uva Ela é rica em açúcares Como glicose Frutose e tal Alguns isômeros Desse troço aí E a partir deles Certas leveduras Conseguem Produzir Álcool E quimicamente Temos essa troça aqui Tá Temos esse negócio aqui Tá certo Onde que Você tem Essa mistura Essa química E tal Mas só que isso não acontece De uma hora para outra Lembra Isso é um processo Lento Gradual E sucessivo Leva alguns dias Para fazer isso daí Tá Só que ainda tem Mais um porém Entretanto Todavia É O vinho Tá Você tem Ele leva muito Do componente Da uva E a uva A fruta da uva Ela tem Além de calorias Tem água Tem carboidratos Tem proteínas Tem lipídios Vitamina Por exemplo B1 B2 Vitamina C Você tem também Sais minerais Como ferro Cálcio Magnésio Potássio E sódio Beleza E a água Só tem a porcaria Do H2O Me diz Me diz Já que o vinho Tem isso tudo Como Como que a água H2O Transformou Oxigênio Em carbono Você não faz Fissão nuclear De núcleos leves Por uma Uma coisa Simples Porque a energia De ligação Desse núcleo É muito Muito alta Para você Quebrar isso Você tem que Botar uma energia Do cacete Ali E além disso Além de você Ter que fazer Essa energia Do cacete Cientificamente falando Você geraria O que? Radiação gama Então imagina Num tonel De água Sendo transformado Em vinho E contém Até ferro E o ferro Ele é sintetizado No núcleo Das estrelas É o último Estágio Da fusão A estabilidade Lá Tal Dentro Que as estrelas Conseguem fazer E aí O que acontece A partir do ferro Sai em supernova E como é que você Sentetizou ferro Como é que você Sentetizou ferro Com oxigênio E hidrogênio Num barril de vinho Lá Num negócio de vinho Lá Num tonel Gente Não dá Cara Não dá É impossível É fisicamente Impossível Quimicamente Impossível É cientificamente Impossível Agora Além do milagre Da transformação De água em vinho Você tem que explicar Como que Transformou os materiais Como que Somente H2O Virou Carbono Cálcio Magnésio Potássio Sódio Ferro E sem contar Como que se transformou Por exemplo O sódio E ainda tinha água Sem a presença De nada E não explodiu E sem contar Também Como Que Fez isso tudo Já que tinha que fazer Inúmeras fusões nucleares Para chegar ao ferro Ao magnésio E como que ninguém morreu Com a radiação gama Com a emissão de nêutrons Com a emissão De radiação gama E radiação de nêutrons O que diz? Diz aí Impossível Então Deixa isso lá Fora da ciência Porque cientificamente É impossível Se você quer acreditar Com Deus Criador Você acredita Não é nenhum problema Cada um acredita Naquilo que quiser Agora Falar que isso aí É uma verdade Que aconteceu E não uma alegoria Por favor Isso não tem como acontecer Cientificamente Impossível Bom Continuando Depois Do vinho O pessoal Já deve estar quase bêbado Por causa disso Então vamos continuar aqui Então há eventos Que a gente percebe Na bíblia Que ele usou Do seu poder Das suas virtudes Então tem crente Que fala Não pode parar o sol E a lua Senão vai desestabilizar Todo o universo Então não vou criar Isso aí Foi uma alegoria Foi uma figura de linguagem Como falam para Gênesis Absolutamente não Ou exibido exagerável Porque eu digo que Deus É exibido exagerável E muito bem humorável Bem parecido comigo Sabe Na minha humildade Eu sou a imagem Sou a imagem Semelhança Desse grande Deus Se você acredita No Criador Deveria desacreditar No Hebelin Agora Ou então No Criador Não sei Fica Fica a seu critério Deus é Eu sou pó Mas é brincadeira Então olha O exibido exagerável O que ele faz No texto Quando ele para Para Josué Ele fala assim Escreve aí Parei o sol Naquela posição Dos céus Escreve aí Parei a lua Naquela posição Você vê que o texto Faz questão de localizar O sol e a lua Geograficamente nos céus Fisicamente Com as coordenadas Por que Deus fez isso Por que ele mandou Localizar Porque ele sabia Que nós duvidaríamos Ele fala Coloca aí Porque eu quero demonstrar Para que eles façam as contas O que eu fiz Para que eles descubram O que eu fiz Pois é Então Eu procurei essa passagem Então ele fala que No dia em que O Senhor entregou Os Amorreus Aos israelitas Josué Exclamou ao Senhor Na presença De Israel Sol Pare sobre Jibeon E você Ó lua Sobre o vale De Aijon O sol parou E a lua Se deteve Até a nação Se vingar Dos seus inimigos Como está escrito No livro O sol parou No meio do céu Por quase um dia inteiro E não se pôs Nunca antes Nem depois Houve um dia Como aquele Quando o Senhor Atendeu A um homem Sem dúvida O Senhor lutava Por Israel Pois é Essa É o que eu escutei aqui Então vamos continuar Para depois explicar Então há eventos Que a gente percebe Na Bíblia Que ele usou Do seu poder Das suas virtudes Então tem crente Que fala Não pode parar o sol E a lua Senão vai desestabilizar Todo o universo Então não vou criar Isso daí Foi uma alegoria Foi uma figura de linguagem Como falam para Gênesis Absolutamente não Ou exibido exagerado Foi uma figura de linguagem Foi uma alegoria sim Tá Foi uma figura de linguagem Foi uma alegoria sim Isso é impossível Hoje a gente sabe Que o movimento de translação E rotação do sol E da lua E tudo mais A gente conhece muito bem E quando a gente percebe Exatamente as posições no céu Que a Bíblia descreve A gente fala Cara Ele parou todos os movimentos Ele parou o movimento De translação do sol Parou o movimento De translação da lua Parou o movimento De translação da terra Porque o sol também Se movimenta no espaço E tudo mais A única forma De ele ter parado o sol E a lua Naquela posição específica Que ele disse que ele parou Foi parando o universo Deu pausa geral Deus parou Sabe como que Deus fez? Um servo dele Pedindo um pouco mais tempo Para ganhar a sua batalha Ele fala Universo pare E o universo parou Aí ele falou Universo continue O universo continuou Esse é Bom Essa aí é a opinião dele Porque na Bíblia Não está escrito Que Deus parou o universo Então Caceta cara Deus parou o universo Como é que o cara Fala isso? Como é que ele fala isso? Ai cacetada Puta que pariu Bom Esse aqui Seria o movimento Aproximado Em plano 2D Do sistema solar Da Terra O Sol Claro que Em Eu não acredito Que eu vou estar tendo Que explicar isso Em Uma forma aproximada Em 2D Não é a real Porque nós temos Que o Sol se movimenta Então a Terra Ela vai se movimentando Uma espiral junto O Sol se movimenta Em torno da Via Laca Então nós temos tudo isso E esse cidadão Disse que tudo isso parou Então vamos ver que Isso é uma das maiores Mentiras Que ele já contou Parou tudo né? Então parou tudo Parou a Terra Então Meus caros Se parou tudo mesmo Parou o movimento da Terra Tal Vai ter que parar A Gente É É algo inimaginável Mas vamos lá Parou tudo E a inércia da Terra? E a inércia? O que acontece? Para parar Você tem que parar Tudo Você parou o planeta E o resto E a atmosfera? Ela não é ejetada? E A gente Nós não sentimos A rotação da Terra Justamente Porque a aceleração Angular dela É muito baixa Agora E se de repente Do nada Desse aquela freada Ah não Parou né? Então ele falou Pare E parou Então não houve Nenhuma desaceleração Isso levaria tempo Certo? Para desacelerar Levaria tempo Então Meus caros Se Se a Terra Parou A gente teria Que ter sido Ejetado Da Terra Tudo que está Na Terra Teria que ter sido Ejetado Por quê? Por inércia Porque ele parou O planeta Então parou Toda a energia Interna do planeta Também? Ah Então parou né? Parou Toda a energia Interna do planeta Beleza Ele parou O Sol Parou Então E aí o que acontece? E a inércia do Sol? O que acontece Com a inércia? Sim gente Esquece a inércia Então imagina o Sol Que é uma bola de plasma Que plasma é um estado físico da matéria Que não é sólido Então imagina O Sol dando aquela freada E todo aquele gás assim Indo embora Imagina a maior tempestade solar Que nunca ninguém viu na vida Atingindo a Terra Pois é Então Todas essas camadas externas do Sol Tá? Que não estariam Sobre a ação Da gravidade Da força nuclear É É Iria embora Ia ser A parte mais fraca aqui A inércia iria o que? Ia mandar embora Cara Ia continuar em movimento Que força fez para isso Ah Força da palavra Tá bom Mas beleza Parou até O vento solar Parou o vento Beleza Parou o vento solar Tá Mas Parou tudo mesmo Será que parou O centro da Terra Tá Será que parou O centro da Terra Porque Se o Sol Continua brilhando As reações nucleares Do Sol Tem que continuar Então ele só parou O movimento Se as reações nucleares Do Sol Continuam Ele vai continuar Emitindo partículas Vai continuar Se ele continuar Brilhando no céu Ele vai continuar Emitindo partículas Ele vai continuar Emitindo solar E as vezes até Uma erupção solar E outra coisa Ele vai continuar Emitindo luz Vai continuar Se parou tudo Parou o movimento Mas o Sol Continuou brilhando Se ele parou a Terra O movimento de rotação De translação Tal Digamos que O núcleo E o manto Não teriam Quebrado A crosta Por inércia Não teriam rompido A crosta Por inércia Digamos isso Se ele parou A crosta E não parou O núcleo Dá merda Não parou O manto Dá merda Mas se parou tudo Parou isso também Também dá merda Por que? Porque esse Dínamo Solar Que gera o nosso Campo eletromagnético E para o Sol Continuar brilhando No céu Ele continuou Gerando Energia Ele continuou Gerando A fusão nuclear Continuou gerando Toda aquela Convecção do Sol Jogando As partículas Os fótons Jogando As partículas Da radiação Dele Radiação cósmica Ou seja Do vento solar O Sol E outras estrelas Também Se as estrelas Continuarem brilhando O céu Na parte Onde estava a noite Da lua Então Ou seja A radiação cósmica A radiação do vento solar Continuaram a incidir Na terra E se parou Tudo na terra Parou até isso aqui Meus caros Foi embora Nossa Magnetosfera Foi embora Nosso campo eletromagnético E aí O que acontece Quando isso acontece Com um planeta Perto de uma estrela Que está liberando Partículas Com Como o vento solar Sem É Sem Magnetosfera Adeus Atmosfera Todo mundo ali Ia morrer sufocado Sem atmosfera Olha só E a gente não ia poder Ver nenhuma aurora Caceta Olha só gente Sabe É um absurdo É um absurdo Atrás de absurdo Atrás de absurdo E aí Continua Parou tudo Mas não parou O interior da Não Mas olha só Ele parou tudo Mas o interior da terra Continuou para manter Né Nosso campo eletromagnético Beleza Tá Ó Legal Então não parou O interior da terra Para poder O dínamo continuar É Funcionando Mas de algum jeito Ele parou somente a crosta Para que o sol Ficasse parado Em uma única posição Aí meus amigos Imagina o seguinte O que que faz Por exemplo Você tem a crosta E embaixo Você tem o magma Rodando E você O que que acontece Nesse roça a roça Ali Atrito Então imagina Tudo isso parado A crosta parada Num local E o magma Se movimentando Vocês viram o filme De 2012 Pois é É isso aí Poderia ter Terremotos Inimagináveis Por que Porque Muitos dos terremotos São atritos Da crosta Com magma Teríamos também Com esses terremotos Inimagináveis Tsunamis Tsunamis Inimagináveis Aí ó A tsunami Do dilúvio Que ele fala Puta que pariu E depois também Teríamos Vulcanismos Extensos Extensos vulcanismos E sabe o que que é legal Sabe o que que é legal Tá Isso daí também Os vulcanismos Nessa Nessa magnitude Que seria Não tem evidência Não tem evidência No clima Não tem evidência E também não tem evidência Desse terremotos Não tem evidência Dessas tsunamis Acabou Acabou Para com isso E aí Continuando Parou tudo Isso aqui Ele não escapa Isso aqui Não escapa Por que Por que Disse Ah Beleza Olha Deus fez com que Olha Não desse terremoto Não desse tsunami Não desse vulcão Não perdesse a atmosfera Tal Mas Então ele teria que ter dado Um ar condicionado Para as pessoas Pois é Teria que ter dado Um ar condicionado Por que Meus camaradas Se O sol Tá Se o sol parou Aproximadamente Durante Um dia Vamos dizer que Um dia Seja Em torno de 24 horas Um dia Se o sol Continuou Produzindo Calor Produzindo luz Tá E a luz visível Que aquece A superfície do planeta As ondas curtas A superfície do planeta É aquecida Pela luz visível E emite Em forma de Infravermelho Onda longa Né Tanto é que tem aquela janela De emissão Da Atmosférica Né Onde que Parte escapa para o espaço Parte Acaba sendo retardada Para Para Perder Por isso que nós temos Esse efeito radioativo Que É Mantém Parte da temperatura Esse efeito termodinâmico E Quântico Tá Que ajuda A manter A temperatura Do nosso planeta Mas Sem o sol Isso tudo vai para o cacete E com muito sol Também Então o que acontece Meus caros amigos Quando nós temos Nessa situação Que Sol 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 Pois é 98 graus celsius E a 2 metros De camada de ar Tá A variação de temperatura Pode ser Em torno de 5 graus celsius Tá A 10 graus celsius Mais baixa Do que a superfície Digamos que fosse 10 Uma variação de 98 Seria uma variação de 88 Que ser humano Que ser humano Que ser humano Iria sobreviver Tá Pisando em rocha A mais de 100 graus E uma temperatura atmosférica A mais de 100 graus Que ser humano Poderia Sobreviver isso E isso eu só estou falando Isso eu só estou falando De 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 Somente de Insolação Mas tem mais um porém Quando você tem Insolação 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 Durante muito tempo Você acaba gerando o que? Uma onda de calor Uma cúpula de calor Onde que Impede A renovação Desse ar Impede a renovação De um ar mais Mais fresquinho Ou seja O vento E acaba criando Um centro de alta pressão Que expulsa fluidos Aí nesse local Onde a temperatura Seria extremamente alta No outro lado Lá da lua Seria uma temperatura Extremamente baixa Sem sol Que poderia Congelar tudo Poderia congelar tudo E sem o sol Sem o sol A temperatura A temperatura Chegaria próximo Muito próximo Do zero absoluto Sem o sol Mas Aí Tem efeito Da atmosfera Blá 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 Tá Aí Na noite Ainda tem Efeitos termodinâmicos Justamente do ar Da atmosfera Mas aí O que acontece? Então vamos dizer Que não chega Chega aos menos 50 da Antártica Sem o sol Chega aos menos 50 da Antártica Sem o sol Meu camarada Pensa numa coisa Ventos Ventos Sim Ventos Onde que num lugar 24 horas de insolação Expulsando o fluido E o vento Indo pro outro lado Então o entorno Imagina A quantidade de ventos Devastadores Cara Tudo isso Pra um cidadão Ganhar uma guerra É uma ficção tremenda Isso aí É pior do que Star Wars Tá Impossível Impossível Bom Para o universo Imagina Bilhões Trilhões Porrilhões De estrelas Parando Ao mesmo tempo Tá A gravidade De um buraco negro Não puxando A estrela Em movimento Imagina o seguinte Que um buraco negro Ele pode Parar Sua rotação Sua translação Se fosse o caso Ali Mas ele teria que parar A gravidade E se ele parasse A gravidade Na terra Todo mundo Iria Iria sair flutuando E se ele para A gravidade Vai parar A gravidade Caceta Olha o que a gente Tem que imaginar Pra falar que tudo isso É uma idiotice Então Vamos dizer assim Ele não parou A gravidade Porque senão Todo mundo na terra Sairia flutuando Imagina Uma briga de espadas O cara bate uma espada Na outra E sai voando Porque não tem gravidade Parou a gravidade Pois é E aí Então não parou A gravidade De um buraco negro Mas parou O universo todo E aquelas estrelas Ao longo Do buraco negro Ela vai começar Sendo absorvida 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 Uma anã branca Bailando Bailando Né Por uma Gigante vermelha Absorvendo muito mais A sua Atmosfera estelar Explosões de nova Extinções de estrela em massa Buraco negro Engolindo estrelas Estrelas Cara Imagina uma nebulosa Imagina uma nebulosa Uma nebulosa Parando uma nebulosa Então ou seja A gravidade Não para de agir Então as estrelas Se aglomerando Cara É inadmissível E imagina Ou seja Todas essas estrelas Parando ao mesmo tempo Toda essa galáxia Parando ao mesmo tempo E por inércia Todas essas estrelas Jogando parte A maior parte Ou parte Que é impossível imaginar Da sua Da sua Vamos dizer assim Da sua Da sua camada Mais externa Puta que pariu É absurdo É absurdo Pensar nisso Não tem como Não tem como Não tem como Difícil Cara Difícil Esse é o Deus que você crê Diogo Esse é o Deus que você crê Isso dá um sermão Isso dá um sermão maravilhoso O meu Deus que eu creio É assim Ele fala Ele para o universo Para que? Se você pedir para ele Se ele perceber Que a sua A sua súplica Vale a pena Ele para o universo Para você Para ganhar uma batalha Olha Pois é Então suplicou Para ganhar uma batalha Então se ele é todo Todo poderoso Todo Criou o universo Criou tudo Ele não poderia chegar assim Aparecer Em vez de parar o universo Praticamente Errar com tudo Ele não poderia Simplesmente falar assim Oh meus camaradas Dá para parar com essa palhaçada De briga aí Vamos tirar no para o ímpar Vamos chegar e parar com isso Vai cada um para o seu lado Não Então deixou todo mundo se matar E destruir Beleza É o Deus do amor Então agora a dúvida De quem tinha aqui Tinha problema Se Deus parasse só o céu O sol e a lua não tem Parou tudo O nosso Deus Deus criou o universo O exibido exagerado Chega em Gênesis No quarto dia Ele fala assim Criei o astro maior Para governar o dia O menor para governar a noite E ele especifica o tamanho Porque a gente não consegue saber Quem quer maior ou menor da Terra Porque eles tem o mesmo diâmetro E ele diz E criei também as estrelas É brabo É brabo E só para terminar Porque ele fala Sobre essa coisa De Gênesis Eu vou participar De um documentário Explicando isso E vai ser lançado em breve Vocês vão saber Mas eu posso adiantar Uma coisa Que Nessa Vamos dizer assim Entre aspas Nessa cronologia de Gênesis Primeiro dia Deus criou a luz E separou da escuridão Chamando de luz O dia E a escuridão A noite Como é que criou o dia Sem criar o sol Quem é que iluminou o dia Já que as estrelas Não conseguem iluminar a Terra Depois O céu e as águas Deus criou O firmamento O céu Para dividir as águas E As águas Separadamente Entre aquelas Acima do firmamento E aquelas Abaixo dele Acima do firmamento Água em cima E água também Então ainda não tinha Nada Não tinha gravidade E tal Pariu E eu queria saber o seguinte Como que existia água líquida Sem o calor de uma estrela No terceiro dia Deus Junta as águas Debaixo do céu Em um só lugar Fazendo aparecer A Terra seca E que ele chama de Terra E as águas reunidas De mares Deus também Cria vegetação Criou as árvores Inclusive as frutíferas Beleza Mas só no quarto dia Que ele criou Sol, lua e estrelas Ou seja Quando criou a lua Dia Não tinha estrela Não tinha sol E A Terra Após o terceiro dia Da separação Sem o sol Teríamos a temperatura Próxima do zero Zero absoluto E seria apenas Uma bola De neve Uma bola De gelo Pois é Dorme com barulho Desse Dorme com barulho Desse E outra Bobagem Tremenda Ai ai Agora Eu vou deixar Uma coisa Para vocês No próximo vídeo Desse canal Vai ter Isso aqui Urânio Decai Para hélio Pois é Meu amigo No próximo vídeo Eu vou falar E vou mostrar Por que Urânio Não decai Para hélio Vai ser a resposta Final E definitiva Aguardo vocês E peço like E Compartilhe esse vídeo Forte abraço Até a próxima